Oi todo mundo, hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo de cabelo pra vocês, como vocês viram no título E eu sei que eu tô muito em falta com tutorial de cabelo pra vocês, tá? E eu vou confessar que eu sei fazer muito mais cabelo do que maquiagem, mas enfim, né? Como vocês viram no título do vídeo, eu vou ensinar vocês a fazerem um moicano Que tem duas opções e eu vou colocar agora em foto pra vocês Que, como vocês viram nas fotos, é o moicano que puxa só essa parte aqui de cima pra cá E o moicano que puxa essas partes aqui de baixo, tá? Então, se você quiser aprender os penteados da foto, é só pra continuar assistindo Bom, eu esqueci de dizer que eu tava de cara lavada, mas enfim, vocês vão entender E é o seguinte, eu não consegui, eu tentei levantar o tripé da câmera pra vocês conseguirem enxergar de cima Mas eu não consegui, então vai ter que ser assim mesmo Bom, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de borrachinha Essas borrachinhas assim, de preferência da cor do seu cabelo, tá? Grampos Aqueles grampos normais assim Pente normal E um pente bem fininho E escova de cabelo Quem tiver cabelo muito fininho ou muito difícil de modelar e de fixar e tal Vai precisar de spray, tá? Esse aqui eu comprei lá em Pelotas Que beleza, Cosméticos Não, lá em Rio Grande É que ela tem em Rio Grande e em Pelotas, tá? Então, spray pra quem precisar Esse aqui é daqueles que fixa solto, ó Ó Ele fixa solto, então ele não fica aquela coisa colada assim na cabeça Enfim, vamos lá Vocês vão precisar Separar o topo aqui, ó Eu me baseio sempre por essas entradas aqui, ó Que eu tenho, que é onde eu gosto de subir pra cima Então eu pego sempre aqui E vou lá pra trás E eu vou pegar um espelho Porque se eu fizer a cagada, pelo menos eu vou estar enxergando a cagada que eu fizer, né? Ó Eu me baseio sempre aqui, ó Por essas entradas E aí eu vou lá pra trás Ó Vocês estão enxergando? Tá? E eu faço a mesma coisa do outro lado Separou isso aqui, tá? Esse topo da sua cabeça Ó E o que você vai fazer? Você vai prender isso aqui Gente, eu tenho cabelo pra caramba Vocês não têm ideia do quanto eu tenho cabelo Ó Você vai pegar uma faixa de dois dedos, assim, mais ou menos Da sua cabeça aqui Tá? Peguei aqui Agora eu vou pegar o pente fininho E vou puxar isso aqui pra trás Tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa desse lado, tá? E vou juntar lá atrás Quando eu faço topete Eu gosto disso aqui Bem puxadinho pra trás Porque daí o topete aqui Vai ressaltar E vai ficar Parece que mais alto Então eu puxo bem Mas se você não quiser Você pode dar uma desfiada Aqui por baixo No lado Que aí ele vai ficar Aquela coisa mais armada Mas eu gosto disso aqui Bem puxadinho Bem lambidinho, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou mostrar pra vocês agora Aí atrás Deixa eu ver se tá aparecendo Ó, agora você vai pegar essas duas pontinhas E vai fazer uma chuquinha aqui, ó Tá? Eu peguei duas borrachinhas Porque eu acho que fica mais firme Tá? Aí assim Aí você dá uma puxadinha Pra que ela fique bem firme Ó, vai ficar assim Agora que você fez essa chuquinha Você passa bastante spray aqui Tá? Pra ficar bonito E o que você vai fazer? Você vai pegar essa parte aqui de cima agora Você vai separar Aqui, ó Você pega uma escova grande Assim, ó E penteia tudo pra baixo Assim Tá? Vai ficar tudo pra baixo Assim Aí você puxa daqui de trás, ó E faz assim Aí você pega essa mecha aqui O que você vai fazer? Você vai pentear Se você quiser prender essa parte aqui, ó É melhor Tá? Aí você vai pegar essa parte aqui de trás Você vai pentear ela, ó Até o final Penteia ela bem direitinha E você vai desfiar essa mecha Só que você não vai desfiar aqui Você vai desfiar aqui atrás, ó Aqui Porque daí é mais fácil de acomodar ela depois E você vai desfiar ela com o pente fininho Que eu derrubei Ó Você vai pegar o pente E vai desfiar tudo isso aqui, ó E aí você vai vendo a medida que você quer Que altura que você quer E sempre vai dando uma penteada Nas pontas desse cabelo Pra o efeito ficar natural e bonito Não adianta nada Tá com o topete alto E tá com aquelas coisas Espigado na ponta Pelo amor de Deus Tá? E assim você vai fazendo Até ter a altura que você quer Eu geralmente Eu boto mais pra cima do que eu gosto Porque depois é mais fácil Você baixar o volume Do que levantar tudo de novo Ó O meu já tá bem alto Deixa eu levantar a câmera O meu já tá bem altão Vocês estão muito gente olhando Só que o meu cabelo Ele é mega pesado Então eu tenho que levantar O máximo que eu conseguir Porque o cabelo que eu vou botar por cima Ele vai pesar nisso E vai fazer com que ele baixe Bom então gente Agora eu tô com todo esse cabelo pra trás Essa coisa linda aqui Tá? Desfiadona O que que eu vou fazer? Eu vou dar umas ajeitadas nele Pra que ele fique do jeito que eu quero E do jeito que ele tem que ficar Deixa eu aproximar um pouco mais a câmera Ó Eu vou dando ajeitadas nele Pra ele ficar do jeito que eu quero que ele fique No caso Aqui atrás Você tem que passar bastante fixador Pra essas mechas ficarem pra trás E elas não caírem assim Só que como eu não quero usar fixador Eu vou colocar grampos Vou colocar um grampinho aqui E vou colocar um grampinho do outro lado E a gente vai fazer agora com esse cabelo aqui Esse cabelo a gente vai pentear Todo bonito Tá? Todo bonitinho E a gente vai jogar por cima desse topetão que a gente fez E a gente vai arrumar pra que não apareça nada Nenhum fiozinho Do escabelado que a gente fez lá atrás Esse aqui é outro caso Que eu deveria estar usando spray Mas eu não quero usar spray Então o que eu vou fazer? Eu vou usar grampos E quando você terminar o penteado Você achar que ele tá baixinho demais Que ele baixou demais do que ele tinha que baixar O que você faz? Você pega o cabo do pente Não é o pente, tá? Você pega o cabo do pente E o que você vai fazer? Você vai enfiar no meio E vai puxar pra frente Deixa eu fazer de lado isso Senão... Ó Você vai enfiar aqui E vai fazer assim, ó Isso também serve pra quando um lado ficar maior que o outro O que você faz? Você vai arrumando com o pente Vai puxando até que os dois lados fiquem Nunitos Tem gente que acha bonito Prender com alguma coisa ali atrás Com algum detalhe Uma piranha bonita Ou algum arranjo de strass Daqueles que vendem Ou por acaso você não conseguir fazer aquele Aquele escondidinho aqui atrás Com os grampos Ou não quiser usar fixador Ou sei lá Você pode usar uma presilha ali atrás Enfim E aí você pode fazer alguma coisa Pra botar aqui atrás Você pode botar alguma coisa de strass Você pode encher de brilhinhos Pra pôr ali atrás, tá? E agora eu vou ensinar pra vocês O outro jeito de fazer O moicano Ou topete Do jeito que vocês queiram chamar Bom, rapidinho aqui, ó O que você vai precisar fazer Pra fazer o moicano aquele Que é solto Tá vendo aqueles grampos que eu botei aqui? Eu já tirei todos eles, tá? E agora isso aqui tá solto, ó Isso aqui tá caindo aqui pro lado Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai levantar tudo isso que a gente desfiou Eu vou prender Aqui na frente Tá? E agora Essa colinha aqui, ó Agora Essa colinha aqui A gente vai tirar ela E a gente vai pentear isso aqui Bonitinho Vai pegar o pente E vai arrumar Essa superfície aqui Dá uma ajeitada com a mão também E o que a gente vai fazer? A gente vai lá atrás E vai fazer o mesmo truquezinho dos grampos Só que esse aqui você tem mais opções Olha só Você pode Torcer E botar um grampinho aqui Quer ver? Que fica très bonitinho Ó Você torce E bota um grampinho aqui E fica super bonitinho Tá vendo? Claro Você dá uma ajeitada Depois Penteia o rabinho que sobrou E tudo mais Mas eu acho superbonitinho Tá? Você pode também Fazer o truque dos grampos invisíveis O que você faz? Você põe o grampo aqui na lateral E você pega aqui Essa primeira ponta E passa por baixo do resto Tá? E faz a mesma coisa No outro lado Isso aqui você arruma Uma depois Tá? E assim seria o mecano solto E pra levantar o topete A mesma coisa Segura aqui atrás Pra não correr risco E põe Ó O cabo Pra frente E tá pronto Esse outro pitão Tá? E assim que fica Tá? E aí você pode fazer Diversos penteados A partir desse topete Você pode puxar E fazer uma trança De raiz Quem não sabe fazer trança De raiz Vou deixar o linkzinho Aqui do lado Pra você aprender Olhar meu vídeo E aprender Tá? Você pode fazer uma colinha Com esse topete Que é super lindo Que eu vou fazer Para aí Ó Vou puxar tudo Com os grampos ali mesmo Bem despojado Uma colinha Super despojada Com um tapetão Ó Não sei se de longe Vocês enxergam melhor Ou no fundo branco Quem sabe Ó Tá? E eu fiz com os grampos Ali mesmo E aí Pra dar um remate Na colinha Você pega Eu peguei um rabicó Muito grosso Mas Enfim Você passa o cabelo Em volta do rabicó E prende Embaixo aqui E pronto E aí gata Você sai arraso Na balada Então é isso Eu mostrei Três jeitos De usar o topete Ou moicano Como você quiser chamar Eu espero muito Que vocês tenham gostado E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E agora hein Pra tirar essa nozeira toda O que a gente faz? A gente penteia o cabelo Gente simples 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 Ó Levanta aquela parte Que a gente desfiou toda E aí 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 O que é isso?